Essa é a letra mais fácil do mundo, hein? Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chego na pressão e faço ela pirar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego tipo assim Você vai pirar, vai enganar em mim Te pego, te pego, te pego tipo assim E você vai pirar Te pego e ba-ba-ba, te pego e ba-ba-ba Te pego e ba-ba-ba Música 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 Te pegue Te pegue Te pegue Música 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 Essa é a letra Mais fácil do mundo E agora eu quero ver você cantar comigo Te pegue 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 Te pegue